Então, por último, eu quero mostrar aqui na SCAD como é que você controla os artigos, como é que você administra isso. Aqui você entra normalmente na sua conta e em consulta aqui, você pode consultar os seus artigos. Então, vamos dar uma olhada no ano de 2010, todos os artigos. Eu quero que ele me mostre tudo o que eu pedi em 2010. Então, aqui ele tem um total de artigos que estão em espera, nenhum, ou que estão em processo, também nenhum, todos que são atendidos, os que foram rejeitados e um total. Então, eu tive que comprar 30 artigos esse ano. E aqui estão todos os artigos que eu pedi no resumo. A conta sempre vem num boletinho na tua casa ou por e-mail. Aqui nesse mesmo portal, tem as faturas, você pode consultar as faturas que você teve e ver se estão pagas ou não. Aqui a minha última fatura foi de R$50,00 e essa aqui de R$90,00. Dependendo da fase que você está escrevendo mais ou menos aqui, muda a minha conta. E a forma como você recebe o artigo também é muito tranquila. Você vai recebendo o teu e-mail, você recebe um e-mail SCAD, esse e-mailzinho aqui, você abre ele e você vai ter um link. Nesse link você vai clicar e aqui novamente ele vai te pedir o teu código e a tua senha. E clicando aqui ele vai aparecer o artigo que está disponível. Basta você dar o download e guardar o artigo para você da menor maneira possível. Ele fica por um tempo limitado, que vocês podem ver. Então quando chega o artigo é bom você já dar o download e já guardar. De preferência no manejador de PDFs que tem no post do Mendeley aí no blog.